Fala, rapaziada! Isso aqui era eu quando era maguinho, ó. Fizeram um boneco pra mim. Ué, tava aqui gravando e vendo os comentários. Vou fazer uma trollagem com o velho. Vou ficar falando de terror ali, vai ser eu e a mulher. Bora combinar? Tá tudo certo, né? Ué, ela vai fazer uma... Vai vestir como se fosse um lençol por cima. Né, filha? Como se fosse um lençol assim por cima. E eu vou ficar falando de terror com teu pai. Aí na hora tu passa pelo terraço assim, hein? Bem caladinha. Passa assim, eu quero ver a reação dele. Beleza? É rocha? Coitado. Não, coitado nada. Esse velho tá cheio de resenha. Ele ainda vai lhe dar o troco. Deixa ele vir. Desligadinho. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vamos ver se esse velho é rochedo mesmo. Vamos perguntar onde ele tá ali. Fala em vovô. E aí, velho. Mas é todo assanhado, vovô. Dá licença aí, dá licença aí. Tá tudo escuro, vovô. O que é? Tu quer? Ah, eu quero conversar com o senhor. Dá-lhe pitoco. Tu tá com o quê? Deixa, 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 deixa. Não vou não, vou não, vou não. Vou filmar mais não. Fala aí, po. Porque se for pra tomar café, tu diz logo. Deixa o dia roder. Quer tomar um café, diz aí. Sai daí, eu quero ver pitoco, rapaz. Sai daí da frente. Aqui não. Aqui é meu brother. É. Ei, vovô. Oi. Como é? Bora contar umas histórias? Deixa eu botar um brusão que eu tô com frio da gota. Tá, tá frio hoje aqui, vici. Tá um frio arretado e parece que vai chover. Aqui não dá pra ver o céu daqui. Tá escuro mesmo, vovô. Tá escuro. Olha aí, ó. Olha. Olha aí. Olha. Não, não é filmar. É você não. Olha, vovô. A mulher tem um medo de ser filmada aqui. Não é, rapaz. Senta aí, ei. Essa mulher devia ser aquela que trabalha lá em... Eu quero... Hoje eu quero diferente. Abaixa a televisão, vovô. Olha. Que zoada retada. Hoje eu quero fazer diferente aqui. Oi. Você não quer nada. Você não quer nada. Eu sei que você quer me aferirar. Não, rapaz. Eu quero... Você não quer nada. Você não quer nada. Senta aí. Eu quero fazer um negócio diferente com o senhor. Fazer uma coisa aí. Olha. Senta aqui. Eu quero... Cadê? Pra baixar. Eu não sei como é o negócio pra baixar. Eu não sei onde tá. Controle o nome, né? Dementi. Olha, por respeito. Viu. Isso aqui é meu menino que desenha tudinho. Isso não sai nunca mais daqui, né, vovô? Não, aí não tem como sair, não. Olha, eu tava pensando um negócio, velho. Eu tava pensando um negócio. Eu tava pensando hoje. Do negócio, do Alzheimer que aconteceu na minha vida. Alma de verdade. Não era isso que eu ia falar com o senhor? Pra contar as histórias? Da sua vida? Não, mas você... Eu conto quando eu quero. Não vem o negócio pra você mandar, não. Porque eu fico arretado que eu não sou... Não sou contador de histórias. Olha, isso aqui. Eu sou contador de verdade. Isso aqui. Olha, você respeita, seu filho de rapariga. Você leva uma mãozada no focinho. Aí você... Fala embaixo, rapaz. Eu quero saber. Fala abaixo, porra. Fala de já, rapaz. Eu tô na minha casa aí. Eu vou falar abaixo, por quê? Veja aí. Fala abaixo, porra nenhuma. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Fala abaixo, nada. Eu falo legal. Pera aí. Eu sou louco, eu vou falar abaixo. Olha. Conta umas histórias aí, daquela que o senhor viveu. Olha, o cachorro sem... É, velho. Olha aí. Eu abri aqui pra ele passar, bicho. Que esse cachorro tá foda. Você tá aqui na sua cadeirinha de balanço? Pronto. Não, não. Senta aqui. Porque aqui eu fico vendo o senhor melhor. Aqui é melhor pra ver o senhor. Ele gosta de passar e ficar à vontade, sabe? Pronto. Desculpa aí, vê se o seu cachorro... Que tanta cuspideira essa, vovô? É porque eu fumei agora, bicho. Aí quando eu fumo, eu fumo assim. Mas deixa eu ver, deixa eu olhar pro senhor aqui. Fumo meu cachimbo aí. Eita, vô. Tá tudo bem, né, mané? Tá tudo bem, vovô? Oi. Conte pro pessoal aqui. As histórias que o senhor... O senhor... Até hoje você se arrepia? Aquela história que é de arrepiar. Mané, eu vou dizer um negócio a tu. É porque tem coisa que eu falo, Mas eu, vai ver, eu fico até... Assim, meio... Como é que se diz? Meio tímido pra... Não, meu filho. Não, fique quieto. Fique quieto. Bichinho, pô. Ele tá aqui de boa, vai. Porque tem gente que não acredita no que eu falo. Porque o que acontece comigo... Não é negócio de mentira, não. Ei, ei, pitor. Fique quieto, meu filho. Nós estamos conversando aqui. Vai lá, pitor. Vai lá. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Olha. É porque ele já sente, né, meu irmão? É, é. É porque ele já sabe o que vai acontecer bocado aí. Vai. Olha. Aconteceu uma vez, numa estrada. Isso numa cidade, lá no Rio Grande do Norte. Aí nós vinha, eu e Bill. Não, mas é claro, né? É, eu andava mais Bill, né? Aí eu e Bill, nós ia. De noite, rapaz. Eu não gostava de trabalhar. Depois de meia-noite. Só trabalhava até meia-noite. Certo. Quando deu umas onze e meia, pra meia-noite. Mas nós tínhamos uma carga pra entregar de manhã. Entendeu? Aí Bill disse, seu Luiz, seu Luiz, deixa de manhã. Nós, quando for, nós encosta o carro. Quando for de manhã, nós, 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 nós vamos lá. Entrega lá. De nada não. Que você é atrás. Aí é ruim de trabalhar de noite. Eu digo, não, rapaz. Nós temos outro carro, outra carrada pra trazer lá pra cá. E nós temos que ir se embora agora de noite mesmo. Aí fomos se embora. Hum. Mané-tiquim, mané-tiquim. Mané-tiquim, mané-tiquim. E o carro não quebrou, mané-tiquim? Ixi Maria, vovô. Era meia-noite. Meia-noite. Até o carro fica triste. Até o cachorro fica triste, tá vendo? Eu não tô vendo ele muito triste, não. Eu tava triste. É porque você é caba safado, não presta atenção de nada. Olha o cachorro como tá. Tá vendo não, hein? Cadê? Deixa eu ver. Tá vendo não, hein? Como ele tá? Deixa eu ver. Tá vendo nada? Pitoco. Olha. Ele tá triste, não. É um filho de rapariga, ele gosta de meter minhas conversas. Vá, rapaz, continue. Olha, mané-tiquim. Aí nós fomos, aí nós fomos, conseguimos com a caga. Seguimos com a caga. Quando chega, era meia-noite, o carro parou. Meu Deus do céu. Parou o carro de meia-noite, eu olhei pro relógio, era meia-noite. Num esquisito, mané-tiquim. Olha, nós olhá pra um lado, nós olhá pro outro. Não via nem, não tinha nem um vagalume piscando. Eu fiquei... E Bill disse o que, Bill, nessa hora? Bill disse, eu não disse o senhor, seu Luiz? Que a gente ficasse, que a gente não tinha nada que saia uma hora dessas. Eu disse, cala a boca, filho de rapariga. Cala a boca, que quem mais na carrada sou eu. Aí Bill disse, é, tá certo. Tomou logo uma cachaça, que ele gostava de uma cachaça. É como sempre, né, Bill? Ele lave logo a faguete, solte na água. Tomou logo uma talagada boa. Foi. Lambeu os berços. Sei, agora vamos ver como é que faz. Aí eu olhou de lado, Bill foi fazer xixi. Foi dar uma urinada de lado. Quando foi a urinada, ele disse, seu Luiz, tem uma casa aí do lado. Eu disse, você mesmo é. Tem gente lá, disse, tem não. É uma casa abandonada. Eu, se tu é doido, eu ia ficar no caminhão, vovô. Olha, nessas, nesses lugares aí, tinha uns negócios. Tinha uns histórias. Uns histórias não, é verdade mesmo. Dos pessoal, desses maloqueiros que vivem fazendo presepada com pessoal no meio do mundo. E o pessoal estava tocando fogo nos carros. Os carros que ele via nas estradas, eles tocavam fogo. Botavam e botavam fogo com dentro, com tudo. Um bocado de gente cheia de cachaça, cheia de droga, fazendo bagunça. Aí Bill disse, seu Luiz é o seguinte. Se tiver que tocar fogo no carro, toca fogo no carro sem a gente dentro. Vamos dormir naquela casa ali que vai ser melhor. Bill é esperto, vovô. Bill era muito sabido. Bill é sabido. Eu disse, é mesmo, hein, Bill? Aí vamos para lá. Aí nós pegamos o farol, fomos para lá, fechamos o carro tudo direitinho. Vamos para lá. Vovô, quando a gente começa a contar as histórias, eu sempre escuto uma zoada vindo de longe. Dessa vez eu escutei mesmo. Tá vendo? Eu comentei? Dessa vez eu escutei mesmo. É porque essa casa aqui não tem ninguém não, né, vovô? De vez em quando, escutam uma zoada daí de dentro. É, mas não tem medo de mala soma, não. Não tem medo de mala soma, não. Mala soma comigo não tem isso, não. Eu não tenho medo de mala soma, não tenho medo de nada. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. Entendeu? Eu também. Só tenho medo dos castigos de Deus. Mas eu tenho medo de fantasma, vovô. Não, não tem negócio de fantasma de nada, não. Deixa eu botar o teu cachorro lá para dentro. Existe, vovô, existe. Olha, sim. Aí, aí chegamos na casinha, na casa lá, uma casa grande, uma casa grande, aberta. Acho que tinham roubado as portas, né? Eu digo, mas é melhor que a gente está no carro. Entendeu? Vamos, vamos, vamos para essa casa. Chegamos lá. Aí, tinha uns armadores de rede. Parece que deixaram para a gente. Dois armadores de rede, de um lado e do outro. Nós armei uma rede. Olhamos direitinho se os armadores estavam bons. Estavam bons, dava para poder com a gente. Aí, vamos dormir. Vamos dormir. Aí, rezemos e fomos dormir. Isso, mané. Aí, eu, eu, é porque eu estou olhando para aqui, por causa do negócio que eu estou assistindo ali na televisão. Olha, deixa a televisão para lá. Aí, quando, 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 aí eu rezei. Vovô, rapidinho, vovô. É sério. Olha. O que foi? Tu está escutando isso? Escutasse de novo? Escutei, escutei. Tu não viu, não? O negócio passando aqui, não? E foi? Tu não viu, não? Foi, rapaz. Isso é bem, é. Uma hora dessas, isso é a hora da... Ficar brincando com as coisas, né? Mas, é, é o seguinte. É, disse aí. Deixa eu contar o negócio. Se não, não conta. Aí, sim. Aí, deram um balanço na rede. Manetequim, manetequim. Manetequim, manetequim. O Bill se mijou. Estadinho do medo. O Bill. Balançaram a minha rede e a de Bill. Ave Maria, meu... Bill tomou logo uma cachaça desse tamanho. Mas, o bicho, o Bill... Tu me se mijasse mesmo. Se um negócio desse, sabe? Eu digo, é, mas eu vou expor o vento. Que vento, o quê? Para o vento dar um bom... Rapaz. Olha. Aí, o Bill ficou assustado. E o Bill queria dormir na rede comigo. Vai te lascar para lá, rapaz. E eu sou... Eu quero negócio para dormir com o maço. Eu quero negócio. Eu nunca gostei de agarrar ali com o maço. Ih, dá medo, vovô. Vai te lascar para lá. E ele morrendo de medo, coitado. Tu morreu, agarrou o cachaça todo dia. Maria, vovô. Eu estou escutando coisa para o lado de lá. Eu também estou escutando. Isso é bem azar, mas hoje é por causa do... Rapaz, não vamos brincar, não. Você ouviu o que aconteceu com a história da gente estar com o maço do Flozinho. Ei, ei. É porque é dia das almas para as soltas. Não é Halloween, né? É Halloween, é um negócio de... Maria, vovô. Dia das almas para as almas. Bora morgar, bora morgar esse assunto. Não, eu vou contar, rapaz. Eu vou contar. E eu não tenho medo disso, não, menino. Olha. Aí eu cheguei. Aí quando... Aí passamos a noite todinho assustado. Nem dormia, nem eu, nem ele. Nem eu, nem ele. Olha que noite. Pense numa noite para demorar para passar. O balanço. Deram uns dez balanços na rede. Oxi. Vovô, na moral, olha para ir, vovô. É uma alma. Olha para ir. Mas deve, quem é essa peste? Olha para ir, vovô. Olha. A mãe não é uma desgramada de uma alma que vem na cara. Olha, olha, olha. Vai bater na cara comigo, velho. Olha, olha. Olha só com essa peste. É só 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 essa peste. Ai, minha filha. Oxi, 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 oxi. É brincadeira, vovô. É brincadeira. É só greve. Você está doido agora? Mas, rapaz, até me arrepiando, me arrepiando. Mas, 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 mas. Fica contando essas histórias. Ei, vovô. Tu fica contando essas histórias. Ah, filho de rapariga. Pegar os peitos da tua mãe, filho de rapariga. Oxi. Mas, rapaz, tu está nessa arrumadinha também, né? Ah, é claro. O senhor morre com essas histórias aí e fica ficando assustado também. Está vendo? Está vendo? O senhor morre de medo, olha o caneco. Minha filha, você também. Mas, 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 vai em cima. Eu não tenho medo de arma, não tenho medo de nada. Só tenho medo dos castigos de Deus. Eu não tenho medo disso, não, rapaz. Ei, se eu ficasse com medo, ficou. O que foi? Se eu ficasse com medo, eu corria, rapaz. Se eu ficasse com medo, eu corria. Ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. Me arrepiei, meu irmão, me arrepiei. Você sabe por que eu me arrepiei? A pessoa, quando vem com a arma, se arrepia. Entendeu? Aí eu sou a alma. É, você é a alma. Nem de banco, meia-noite. Ficasse com medo, isso, meu irmão. Não, não tem medo não. Medo é mãe e cada fé é safadeza. Entendeu? Comigo medo é mãe e cada fé é safadeza. Morre de medo de fantasma. Eu não tenho medo de nada. Só tenho medo dos castigos de Deus. Não sou feito daquele safado do Tiringa, não. Que tem medo de arma. Medo. Aqui não cagamos. Aqui não cagamos. Ei. E tu vai me apanhar também. Não precisa nada a ver com isso, não. Não, 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 não. Parou, 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 parou.